Tem os olhos de criança Nos cabelos raios de luar O mistério das sereias Me levou pro fundo do mar Tem um toque de princesa Na cabeça brinca um sonho azul A magia das estrelas Ilumina o céu de norte a sul Você é chuva de vento Roda moinho, carrossel Viaja em meu pensamento Feito uma pipa de papel jornal Coisa cigana, bola de cristal Tem um toque de princesa Nos cabelos raios de luar A magia das estrelas Me levou pro fundo do mar É do mar Tem os olhos de criança Na cabeça brinca um sonho azul O mistério das sereias Ilumina o céu de norte a sul Você é chuva de vento Roda moinho, carrossel Viaja em meu pensamento Feito uma pipa de papel jornal Coisa cigana, bola de cristal Limbr quedar bright, pior qual Vou bodies, example A CIDADE NO BRASIL